Qual que é o seu nome? Elise Araújo Kitano Matsunaga. Seu estado civil. Viu. Marcos Kitano Matsunaga desapareceu no último dia 20 de maio. Um quebra-cabeça macabro. Quem é Elise Matsunaga? Uma mulher fria que matou e esquartejou o corpo do marido sem nenhum remorso. O Marcos era muito carinhoso e eu gostava verdadeiramente de estar ao lado dele. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. O desespero já levou a essa série de decisões equivocadas. Ela foi ao escritório, ela falou que o marido dela estava desaparecido. Onde foi o último local que ele foi visto? Ah, saindo do nosso apartamento. Determinei que fosse até o prédio buscar as imagens. Bimbo. Uma mesma história pode ser tratada de duas maneiras completamente diferentes. Ela construiu uma versão que era, claro, um crime passional. Vingança, medo de perder a vida de princesa da matinha. Ela matou por dinheiro mesmo. Óbvio que não foi por isso. Óbvio. Ninguém mata a galinha dos ovos de ouro. Ninguém. Essa expressão, ela não foi inventada. Ela foi inserida no processo por várias testemunhas. Que ela vivia uma vida de princesa. Quando que o seu casamento começou a lhes amar? Quando eu descobri que ele tinha outro há dois anos atrás. Aí ela se transformou efetivamente em uma pessoa extremamente perigosa. O meu medo maior é quando ele falava que eu tava louca e que ele ia me internar. Fez da gata borralheira uma princesa. Não tem essa explicação. Filme de terror mesmo. O corpo, o fato. Ele me disse tudo. O julgamento da Elize foi extremamente machista. Elize Matsunaga, enfim, será levada ao júri popular. Um dos maiores julgamentos de São Paulo. Crime passional, como sugere a defesa, ou um assassinato premeditado. Qual narrativa ia vencer? O tailores julgamentos de São Paulo. Um dos maiores julgamentos de São Paulo. Um dos maiores julgamentos de São Paulo. O que é isso?